Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe o primeiro tutorial do canal pra vocês, eu espero muito que vocês gostem, é uma maquiagem super fácil, super coringa, dá pra você usar em vários ambientes, eu espero muito que vocês gostem, então se você quer aprender, vem comigo! Então gente, vamos começar a maquiagem de hoje, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, eu vou fazer o olho e depois minha pele já tá feita, mas só de um lado, aqui eu só passei a base e aí eu vou passar corretivo, pó, blush, enfim, contorno, tudo com vocês pra mostrar os produtos que eu usei, tá? Então eu vou começar com o olho, a primeira coisa que a gente vai usar é esse primer aqui da Make B, esse primer você vai passar ele em toda a sua pálpebra móvel, aí você vai passar, terminou de passar, gente? Tem uma coisa que eu amo fazer, é passar pó compacto antes de começar a fazer a maquiagem. Então eu uso esse pó aqui, esse pó da Vult, esse aqui é o 03, eu uso ele, gente, pra ficar assim, num tom melhorzinho, mas tipo, a minha pálpebra mais clarinha, pras as sombras que vierem, tem realmente, tipo assim, mostrar a cor que elas são, isso não atrapalha. Depois de passar o pó, você vai usar a primeira sombra, olha, eu comprei essa paleta aqui há muito tempo na internet, não sei se é réplica, se não é, eu nem lembro qual foi o site que eu comprei, tem muito tempo. Então, ó, dela, eu vou usar essa cor aqui, essa Half Baked, bem aqui onde tá meu dedo, vou usar ela pra deixar esse tom clarinho mesmo no fundo da minha maquiagem, por cima do pó, em toda a minha pálpebra móvel, só na pálpebra móvel mesmo, tá? Com o mesmo pincel, tá, gente? Esse aqui é da Mary Kay, não tem número não, gente, esse aqui, ó, vou trocar pra vocês, o que eu tô usando é esse. Só tem escrito algumas coisas sobre ele, mas é esse. E aí, com ele mesmo, aquela que usa, né, o mesmo pincel pra 30 coisas, eu vou usar essa aqui, ó, essa cor verdinho, não sei se é assim que fala, essa primeira aqui, pra passar aqui um pouquinho embaixo da minha sobrancelha, bem pouco, porque não quer chamar atenção, já que ela não está muito bonita. E aqui no cantinho da lágrima, só pra iluminar um pouquinho, né, nossa maquiagem, tá bom? Agora, gente, eu vou usar aquele truquezinho que eu vou usar com o durex mesmo, tem um outro nomezinho? Não tem, eu esqueço. Mas eu vou pegar, vou cortar um fininho, porque me incomoda menos, e eu vou colocar aqui, essa parte é um pouco delicada, né, que eu tenho que colocar, certo? Pro rumo do fim da minha sobrancelha. Pro fim da sobrancelha, é, acho que rolou. Acho que deu, gente. Você coloca, tô olhando aqui pra baixo, gente, porque tem um espelhinho aqui, tá? Aí aqui você colocou o seu durexinho, né? E aí a primeira sombra de esfumar que você vai usar, eu vou usar com esse pincel aqui. Gente, eu não sei a marca dele, eu não sei nada dele, eu ganhei de presente, ele é maravilhoso. Gente, a melhor sombra marrom que eu tenho é do meu trio de sobrancelha, então eu sempre acabo usando ela. Esse trio aqui, ó, da Milani, é essa corzinha aqui do meio. Então, você vai começar, vai passar, vai marcar aqui o seu côncavo e vai esfumar bastante. Aqui é muito pouca, né? Você vai esfumando, esfuma, porque o fundinho do seu esfumado vai ser marrom, tá? Então, você vai, tanana, pra sempre, né, gente? Aquele truquezinho, você esfuma até o fim. Até quando você não puder mais, você esfuma. Esfuma, continua, depois você vai voltar um pouquinho com ele. E aí, a próxima sombra que a gente vai usar é essa aqui, ó, cor, eu não sei se é CL ou CI07, é esse preto aqui da Vult, maravilhoso, essa sombra é muito pigmentada. Eu amo, no dia eu procurei uma marrom e eu não achei. Eu vou usar esse pincelzinho aqui de esfumar, também é da Mary Kay. Vou usar ela. E esse aqui, gente, vai funcionar assim, ó. Volta com esse marronzinho e passa aqui um pouco no cantinho externo, só pra fazer um fundo. E aí você vai vir com um preto bem nesse cantinho e esfumar só no início, assim, né, início mais ou menos, só nessa parte final, mas que é o início. Você vai esfumar só nessa parte aqui de preto, ó. Você não vai levar ele muito pra lá, não, porque o preto, ele vai ser o finzinho da sua maquiagem. Aqui, ó. Então você esfuma ele aqui. E aí você pega o marronzinho de novo, pode ser o restinho do pincel, se você quiser pegar mais um pouco, e passa aqui, ó. Porque o fundinho do seu esfumado vai ser marrom. Dá pra ver aqui, né, nessa aqui tá pronta. Então o fundinho vai ser marrom. E aí você vai pegar de novo aquela sombrinha clarinha que a gente usou, como aquele pincel, e vai passar aqui de novo, ó. Na sua pálpebra pra deixar esse fundinho claro. E, gente, você tenta unir o máximo dela, assim, com a preta, lógico. Você vai voltar com o preto, ó. Você volta com o preto pra não ficar também essa coisa dividida, né, metade preto, metade não sei o que. Não, você faz bonitinho pra ela ficar, né, fofinha. Pra não ficar aquela coisa, sabe, que você parece que você dividiu, assim. Prontinho. E aí, depois disso, a gente já terminou nossos sombros, nosso olho, viu? É muito fácil, gente, é muito, muito fácil. E agora a gente vai usar o delineador. Eu vou usar esse delineador de caneta da Vult. Eu gosto muito dele, ele é muito pigmentado, desde a pontinha. Porque eu tinha muito problema com o delineador de caneta que não era pigmentado na ponta. Então, ele é bastante... Eu vou fazer um gatinho aqui, ó. Gente, prontinho. Eu passei o meu delineador de caneta. Eu só vou retocar, assim, o delineado com... O meu delineador em gel. Esse aqui, ó, que tá meio cagadinho. Da Rimmel. Rimmel, Rimmel. É, eu passo... Vou passar ele só aqui nessa partezinha daqui, porque ele segura muito o delineador. O delineador. E não sai por nada. Então, eu vou passar ele agora. Agora, pra finalizar o olho, a gente vai usar esse lápis aqui da Payot. Esse lápis preto. Vai usar na linha d'água. E um pouquinho fora. E vou passar o lápis preto aqui na linha d'água e um pouquinho fora. Vocês vão vir com esse pincelzinho, fininho, sei lá. E a mesma sombra marrom. E vão passar aqui por fora desse... Por cima, né? Só que na parte de fora, só. Que tá esse lápis. Passa em passa, em passa em... Bastante! Tcharam! Agora, eu vou usar essa dupla infalível aqui, ó. Vou usar o meu Voluminous Million Lashes. Voluminous Million Lashes. Você passa a sua máscara aí. E aí, gente? Depois que você finalizou o olho, eu vou mostrar agora o que eu usei na pele. Eu usei essa base aqui da MAC, Studio Fix. A minha cor é a MC30. Passei aqui. Eu vou só retocar um pouco aqui da pele. Bem pouquinho mesmo. E aí, ó. O corretivo que eu tô usando, eu vou usar com esse pincel aqui. Também é da Arie Techniques, igual o da base. Esse corretivo aqui da CoverGirl. Que ele é muito bom. Então, eu vou fazer aquele velho truquezinho, né? Do... Diangulozinho aqui. Eu vou... Espalhar. Gente, eu espalho um pouco com o... O pincel. Mas eu espalho um pouco com o dedo, porque como tem essa partezinha branca, ou branca, essa partezinha que a gente faz preta embaixo, eu não quero que ela suma. Então... Eu fico aqui, né? Dando batidinha com o meu dedo mesmo. Pra espalhar e deixar iluminadinho aqui no final. E aí, você vai pegar um pincelzinho, qualquer um aí que você tiver. Cadê o meu? Achei. Vai passar aquele pó da... O meu pó, no caso, é da Vult. Você vai passar um pó mais clarinho aqui nessa área da olheira. Porque você vai passar o mais escuro, né, amiguinha? Não vai dar. Não vai dar. Só aqui... E aí, no resto do rosto, gente, eu vou usar esse pó aqui da Fit Me. Esse, ó. Eu não consigo passar pó só na tona T, gente. Não dá. Eu sempre fui assim, eu sempre passei pó no rosto inteiro. Sempre. Não consigo, gente. Não consigo. Não consigo. E aí, a gente vai pro contorno. Eu gosto de contorno bem levinho, gente. Então, não gosto de fazer aquele contorno com coisa cremosa nem nada, não. Eu gosto de um contorno bem de boa, bem fraquinho mesmo. Eu vou usar esse bronzer aqui, que vai ser meu bronzer de blush da Smooth Minerals, da Avon. Ele é a cor Sandy Rose. Eu nem sei se essa linha existe mais, gente, porque é muito antigo. E ele é assim, ó. Ui, medo de cair. Um pozinho. E ele é maravilhoso, gente. Muito pigmentado. E aí, eu vou passar aqui, ó. Uma vez eu fiz um workshop, como aquele de César, com a TV. E ele falou que era super legal se você pegar o seu pincelzinho. Eu vou usar esse da Macrylan. E você vem aqui, ó. Abaixo da sobrancelha, você faz uma marca. Sabe? Tipo, meio de três pontas, assim. E aí, você... Esfuma. Pra parte do contorno. Pra parte do blush. Então, você vai passando. Esse aqui é muito pigmentado morro. De medo de tacar. Ficar cagado, né? Então, aqui. Passa um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. E aí, a gente termina aqui essa parte do rosto com o iluminador. Eu uso esse aqui da Wet n Wild, que é gigante, né? Com o mesmo pincelzinho que eu usei de pó, essas vezes. O pó da Vult, que é esse aqui da Macrylan. Eu uso ele, passo aqui. Acima um pouco do blush. E, gente, pra finalizar tudo. Um batom! Eu vou usar esse batom aqui da Dylos, tá? Não tem mais nem nome. Mas eu vou usar ele. Que a cor dele é a plie. É meio... Puxado pro laranjinha. Então, foi isso, gente. Essa foi a maquiagem. Esse foi o primeiro tutorial. Então, me desculpem qualquer erro. Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Me acompanha nas redes sociais. E é isso. Beijo. Tchau! Tchau! Tchau!